E aí Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos lá e vamos encontrar o gado hoje, tá ligado? Já deixa o like no início do vídeo, mano, pra quem viu o vídeo de ontem, sabe que essa é a continuação do vídeo de ontem Ah, mas eu não vi o vídeo de ontem, então vê o vídeo de ontem primeiro, mula Você não vai entender nada que vai acontecer nesse vídeo hoje, se vai acontecer alguma coisa, né? Ah, vambora, vou ter que encontrar com o trouxa do russo aqui, ó, nesse lugar aqui, que aqui em cima é dele, tá ligado? Aqui em cima, aqui é o desmanchezinho, pai, pau, tá ligado, tio? Eu ia começar o negócio do bingo ontem, mas tô vendo que isso vai rolar mais um pouquinho, mano Tem que resolver os negócios antes, porque eu não quero morrer não, tá ligado? Tem a favela 2 lá, a favela 2 deu merda, tá ligado? Os caras deram o tiro, pá Vamos ver se o gato tá por aqui, ó, já tem uns caça-nique aqui, hein? Já tem as mesas lá, ó, as mesas lá, ó, parece que eu tô vendo Caralho, tá tudo escuro, mano Que porra, essa é uma boate, caralho Aí, as mesas aí, ó, ó, ó Aí sim, mesinha aqui, ó, as mesinhas não, né? Os caçarinhas que eles vêm funcionando Aqui também tem que contratar as mulheres, tá ligado? Pra botar aqui no local aqui das fichas, ó Vamos ver, vamos ver se tá aqui dentro aqui Não tá aqui dentro não, cadê a porcaria do gado, véi? Pô, falei com ele que era aqui, que eu ia encontrar ele, irmão Vamos esperar ele chegar, eu vou ficar sentado aqui esperando ele chegar Ah, se liga, se liga, vou dar um sustão nele, ó Calma, calma, calma Porque ele vai passar bem aqui, ó Dois, um Bota a cara, bota a cara, vai Bota a cara arrombada, ele tá me procurando, ó Tá me procurando, ó Ah, qual é que ele vai ficar lá esperando lá, mano? Ah, que bicho arrombado, cara Não dá pra dar susto esse trouxa, não, véi Vou te dar um susto só que você veio parar pra cá, caralho Você chegou até ali e voltou, cara Eu tava escondido atrás do muro ali Onde? Cadê? Ah, atrás do muro ali, porra Tava escondido Ah, atrás do muro, eu tô branco, irmão? Não, não, pouquinho pra direito ali Então, não, aí que tá Fui atrás, pá, pá Falei com as favelas E aí, sem querer, querendo Achei lá na favela Na favela aquela que tava com a gueta, tá ligado? Ah, do viaduto? Não, não, aqui tava com a gueta Ah, que mataram o cagueta lá Mataram o cagueta Isso, isso Aí, não, até aí tá de boa Que aí foi um mal entendido lá Que eles mandaram um cara pra pista, alguma coisa, tá ligado? Mas foi resolvido, já peguei meu carro Aí, nessa brincadeira aí Apareceu uns caras lá, mas caralho É, com aquelas caras de civil do caralho, né? Aí eu falei, caralho, meu irmão Você tem uma cara de policial, tá ligado, meu irmão? E não sei o quê E tinha um cara lá na favela também, né? Desconfiou Aí, papo, vai, papo, vem, mano Peguei e saí Aí eu voltei pra testar as máquinas que eu botei lá, né? Tamo lá, tamo lá E do nada chega o helicóptero rajando todo mundo lá, filho Eu tava lá dentro E quem era esses caras? Irmão, eram Então Era da favela da ponte, irmão Era os caras da favela da ponte lá, porque Aqueles caras que eu falei pra você que tinha cara de civil Tava se passando pra pegar a informação daquela favela, tá ligado? E aí Eu tava no momento e as balas comeu, tia Eu mandei mensagem pros caras Falei, você é louco, pô Quase você tô tirando em mim lá E ninguém me respondeu ainda, tá ligado? Ah, então Tava querendo saber que porra que é, mano Por que que eles tiram lá? Se era pros caras ou também tá na minha mira, entendeu? Pois é, então Não vai Se alguém chegar Não vai resolver isso aí Pode crer E o outro é E quem é esse que tá chegando? Não vai resolver Provavelmente é o Double L Tá, tá E o outro cara é o seguinte O outro cara foi lá e falou que eu que passei dando tiro na favela Me caguetou O cara tá por aí, tá ligado? Facinho de achar ele Vou pegar ele Só que eu não tenho nada O cara é... Aleatório, aleatório do nada Chegou Foi lá na civil Na hora que eu fui lá pra dar a queixa lá Que meu carro não tinha sido achado Chegou lá falando que um SW4 passou atirando, tá ligado? E era a minha O cara meteu louco Quem que é esse cara, hein? Você consegue lembrar do rosto dele? O cara tirou a foto lá da favela Tirou a foto dele Ah, então tá bom Então é isso aí, mano Queria uma parada pra ir lá na favela dos caras e resolver isso, entendeu? Ver o que tá dando Aquele estilo lá Se for pros caras da favela Normal, entre eles se vira Mas é negócio que eu tava lá dentro, né? Foda-se, não tá no meio ali Não tá ali Não existe É, e tal Não tem nada a ver A gente tá ali Mano, espera, tá ligado? É o mínimo que a gente pede Exatamente Faz nem sentido E aí, irmão? Esse trouxa seria muito trouxa Vai Vai, vai perder Acho que aqui eu perco dinheiro, hein? Cara, não sei Eu fui lá testar na favela dos caras lá e ganhei dinheiro Esse aí adora, viu? Brincando Mas é aquela mesa de vinte mil Ele tá chamando agora Cala atuar, poca, moleque trouxa do cara Depois eu, agora não Que não tem nem ficheio Calma, calma Tem que contratar ainda a mulher Porra, meio louco Calma aí É, meio louco Que não seja burro Então, irmão É um cara que não vejo cometendo E é um bobo, não Entendi Eu tô falando meio louco Porque é crime, tá ligado? Mas eu não quero um cara igual a esse trouxa do seu lado, não Entendeu? Entendi, entendi É um cara meio vida louca Pra poder resolver os real Mas tem uns caras inteligentes Tipo esse cara aqui, ó Nossa Isso aqui é raridade, viu? Isso aqui você não encontra assim igual não Opa, caralho Deixa eu dar um corte e já volto com vocês Eu vou ficar só parado aqui, velho Cara, eu acho que eu tomei um carro igual a esse, não Hã? Eu acho que eu já tomei um carro desse Mas eu já não sei, velho Mas eu já não sei Mas você lembra? Velhos Era um idoso, não? Velhos Isso, boa Então, eu acho que eu tomei esse carro uma vez Você tombou esse cara, mas o carro tá topado Vou fazer uma curva e capotei ele, não lembro Talvez não seja esse Porque eu acho que o dele explodiu, não lembro, velho Não, mas esse aqui, eles são limitados, entendeu? Entendi, entendi Não tem de lá, não Cara, eles tem lá na favela dos caras, tá ligado? Deixa eu até avisar aqui já Que eles meteram o louco ali, me mandando mensagem Eu vou mandar aqui, ó Vou fazer o seguinte Primeiro a gente vai lá no viaduto Ah, irmão, e a habilitação? Ele tirou aí? Já, pô Ah, suave? Já, já, já Atirei Falta de tirada de moto, depois Não tem o moto ainda Tá de boa É, irmão Seguinte, tô comprando um arco Você tá comprando? Eu comprei alguns Ah, tem que amar quem anda comigo Entendi, entendi É? Droga É o Brian? É, tirei carteira Não É que você falou droga? Aí eu pensei que era o Brian Não, o Brian não tá por aí não Ih Ih, calma aí Para, 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 para Para, para Para, fala aí Ainda bem que eu mandei, irmão O cara falou, não vem não, estamos presos Ué Não vem não onde, nessa favela? Fala aí É, caralho Então vamos passar direto Vamos só dar uma fitadinha rápido ali Nossa, mano Ainda bem que eu mandei mensagem Porque eu tava indo, hein É Eles falaram que foram presos, mano Pode ter polícia pra um caramba aí Ele falou que lá não tem ninguém Ah, tá Então a favela tá de boa O negócio é Nossa Ele mandou pra dentro da cadeia, velho Pô, isso aqui é favela, não sei Caralho É, então É, eles devem ter cometido um crime na rua aí A polícia perdoença Ia fazer o resgate, tá todo mundo Todo mundo, mano Eles iam fazer um resgate de alguém E todo mundo foi preso Meu Deus, cara Resgate pra mim o corpo de bombeiro de fase Boa, agora depois a gente vai É, parece que é louco Mas eu queria achar o cara que me caguetou Mas tá de boa Ele deve tá por aí Ele tá com a motinha com o garupa, mano Ué, ele falou que pode ir agora Não entendi nada, velho Meu Deus do céu, a favela Vamos ver se vai dar merda isso aqui, hein Tem cara que pode dar merda isso aqui, hein Vamos ver, hein Vamos ver se eles vão falar que é eles mesmo, tá ligado Que deu tiro Que eu tenho certeza que é eles, tá ligado Meteu no louco O cara com esse carro aí bloqueando tudo, cara E aí, quebrada, salve E aí, rapaziada, salve Salve Ah, mano, esse cara era um cara que tem cara de civil, mano Daquele dia que eu falei, mano Olha lá, velho Ele que deve ter caguetado, velho Tá de boa? Vou voar, velho Cadê o truto aí? Mano, todo mundo preso, velho Todo mundo? Todo mundo Quem quiser um moivo Meu Deus Mano Quem quiser um Quem que você acha? Cabeça de microfone, um jumento, um gostofote de viatura, hein Ai, meu Deus Eles entraram aqui? Eles entraram aqui, uns 15 cara, velho 15 PM Nossa Buscou o mano Buscou o mano e mais 5 que estavam com nós Ah, levou junto, tá Sim Mas eles perderam alguma coisa, mano Não, não, você... Não, não Eu resolvi a parada aqui do tiro do helicóptero Não, não tem problema de guardar, mano Seu cruzeirense trouxa do caralho Ele foi também porque... Você vai ver o que vai acontecer com o seu palhaço, gulambeiro Pode crer, mano Então, eu vou te falar a parada com vocês aí, velho Mais cedo aí Vocês estavam no L e deram uns tiros aí, não foi? Sim, quem estava no L era nós mesmo É, então Aí vocês deram uns tiros Era a baseada de tudo que estava preso lá, mano É, então Esses caras deram tiro em mim lá naquela porra, velho Estava lá negociando o negócio É Mas foi por isso aí que não veio, tá ligado, truto? Ligado Eu tô lá de boa, né? Ficou conversando com os caras E do nada veio os tiros, porra Do meu lado É E os caras, porra, impossível De lá de cima não consegue viver, né, velho? O meu cabelo, cara Não tem outro igual, porra Não, dá pra ver um quilômetro Deixa eu mandar avisão pra vocês Deixa eu avisar pro Shake aí É, manos Então Vamos fazer o seguinte, truto A gente aqui A gente não tem nada a ver com os negócios seus que vocês lidam na rua, tá ligado? Com as suas rivalidades que vocês têm com qualquer pessoa E eu tenho um negócio com todo mundo, tá ligado, velho? É, todo lugar eu tô aí Nós vamos lá Troca ideia ali Troca ideia aqui, tá ligado? Igual por igual Igualdade com todo mundo aí, certo? Nós tamo aqui pra ganhar o nosso, que é o dinheiro E boa, irmão Sai todo mundo suave Agora vamos fazer o seguinte, irmão Se der Se der Ó Isso aí é a palavra minha De homem do meu mano aqui que eu confio E o outro truto é que trabalha pra mim aqui Cala a boca, gado Dá teu pulo logo, fala, caralho Se vocês quiserem quebrar alguém, mano Quebre Pode quebrar de boa Mas manda um salve antes Liga pra mim Liga pro mano aqui Tá ligado? Liga antes Fala Irmão Vocês tão em tal lugar? Não Aí não mete o pé, tá ligado? Ninguém aqui quer cruzar o caminho É, caralho Pô Quem é que quer atrasar o lado de ninguém Ah, cala a boca também, gado Os caras falar, pô Tá bom, tá bom É, é, é Tá bom Tranquilo É, isso aí Mano, o bagulho é seguido Começou como, mano? Cadê o L? Tô vendo aí não É em cima da gente Não, foi, foi É em cima da gente É seus, irmão É nosso não Isso é polícia Qual é? Deve ser polícia Deixa eu ver Não tô vendo não Deve tá aí Eu vi, velho Tinha no exato local Em cima da gente, velho É, eu vi, velho Conseguindo virar o pescoço vazio Não, homem Tá bom, polícia Tá bom, suave Ah, tá Um L branco com preto Ah, então é polícia mesmo Deve ser polícia civil Foda-se Tem nada aqui mesmo Polícia civil Polícia civil Mas tem no lobo Olha lá Dp deles lá Está indo pra lá mesmo O bagulho é um cinquete, mano Começou com o que? Uma Mercedes, mano Parando ali naquele ponto ali E meteram o barulho na favela, tá ligado? Olha quem tá aqui Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Só pra dar uma dena Você que tava na favela dos caras, não é? Não, não Barbuda aqui, ó É, eu mesmo, pai Ah, pode crer Não, eu cheguei lá pra procurar meu carro Aí eu vi esse cara com barba e mais um Eu cheguei, pô, mano Tem cara de policial, caralho Nem sabia que eram os caras Do nada os caras da favela aqui Não, pega a visão Eu aqui sou dono do restaurante lá, tá ligado? Entendi A visão foi o seguinte Nós tá fazendo Eu e meu amigo lá Nós fui lá pegar aquele carro ali, tá ligado? Aquele ali, ó Caralho, vou tirar um corte aqui Já volto com vocês Ver o que vai resolver esse negócio aqui O cara tá na foto ali, caralho O cara que eu tô querendo Então, é o cara É ele, é ele mesmo Ele que foi lá caguetar, meter no louco Olha aí, sem querer achar o cara, velho Calma aí, esse de calça jeans aí, pô É, é ele? Não, mano Esse menor tá aqui no morro Ué, 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 aí, aí Os caras meteu louco, velho Faz o seguinte Eu vou dar um giro aí Eu achei nesse cara Aí, achei aqui, ô O Russo Pega a fita, o Will É, olha ali Ele tá no Instagram ali, em cima da viatura Eu não tenho Instagram, deixa eu ver se eu tenho aqui Agora eu quero chegar Vai lá, vai lá Demorou, demorou Quando ele chegar Você me dá um toque pra eu vir aqui ver esse palhaço Eu vou mandar mensagem lá naquele Sim, sim, sim Nossa, sem querer, machucar o cara, velho É, a lovinha rosa É, aquele dali que marcou mesmo, pô É, ele Cuidado que é cagueto, hein Não, vou cagueto X9zinho Na hora que eu ver, eu já seguro ele já Eu tive que ir lá na civil pra dar baixo Porque eu achei meu carro E ele tava lá caguetando Tem polícia fitando naquele lado da praia? Já, já fitou já Já achou lá Nossa, aí O militar chegou lá socando fuzil na minha cara Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar retirar as máquinas de lá É por isso que eu tô falando, mano Caça-nique é difícil Tem aqui, pô Na sua favela, caralho Aqui, aqui a gente deixa pra quem é conhecido Quem é parceiro, tá ligado? Ah, então Aí é com vocês, tá ligado? Tá ligado isso aí Mas É osso, é osso, mano Tô ligado, isso é difícil Mas tem que fazer Eu vou... É que toda hora que eu vou botar em algum lugar Alguém vai caguetar, tá ligado? Ah, sempre Sempre Então Aí é que eu posso fazer Tem um outro lugar que é difícil de que alguém tenha passado, tá ligado, velho? Tem um outro lugar que eu posso falar pra vocês onde que tá, mano Ah, então Tem que ver algo Não vai citar seu nome Não, tô de boa, meu nome Tá limpo Tá de boa? Será que tem um pó de arma já? Então Não sei, viu Mas é interessante, né não? É interessante, mano Deixa eu dar uma ligada pro da bossa Quer dirigir, irmão? Não vai lá pro campão Lá pro campão? É Meu Deus do céu, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já foi resolvido já, guys O cara queria dar só tiro com susto, tá ligado? Mas a gente vai pegar o cagueta O cagueta a gente vai pegar, tio Eu quero pegar ele Se cobear, tem ele ali na frente Será que é ele aqui? Não, não consigo É ele lá na frente, né? Caguetinha, eu vou te pegar, caguetinha Calma Eu espalhei algumas por aí pela cidade, tá ligado? Essa aqui, ó Só que é lá da praia que eu ia te mostrar, né? Não vou mais, por quê? Porque o cara falou que tá fitado lá Ah, entendi A polícia tá fitando lá Já pegou ele lá Da praia? É, tem um lá perto da praia, velho Na verdade é perto do hospital Que antes não tinha hospital, né? Aí é, osso Mandei a localização certa Que eu botei errado pra eles Ai, ai, vambora, velho Vou dar um cortezinho aqui Agora a gente vai fazer outra coisa aí Porque a gente vai pegar o cagueta Se eu conseguir eu volto Se não, eu botou tanta coisa aí Boa, rapaziada aí Boa falar, pô, Tonhão Boa falar? Já precisando de algumas fichas aí Só dá um toque É isso, ficha pra vocês afrontar É, tamo junto, viu? Tamo aí pra somar, mano É nóis, todo mundo E boa sorte na caminhada de vocês aí, irmão Crescer essa comunidade aí, saca? Tô vendo um futuro em todo mundo aqui, irmão É nóis, todo mundo Tô de palhaço, velho Tô de palhaço aqui Valeu, valeu Valeu Bando de trouxa do caralho Vim aqui, guys Por que que eu vim? Já vim cobrar meu aluguel Eu já recebi, tá? Das máquinas Peguei 12.500 reais já Tá ligado? Das máquinas Vamos lá, guys Vou botar uma suspensão nova Que tem nos carros aí Mano, até agora Ninguém deu a calca e pegou o vagabundo lá Do cagruta, velho Tá bom então Então você não quer problema não, né? Quero não Tá de boa aí? Tá Tá bom Vamos lá O que que ela comprou ali metendo no louco, tio? Que bolança aí, velho? Ô, sou Sou mercado pro caralho Esse cara aqui que vai botar a suspensão no meu carro? É, claro Esse sou eu, cara Chegou aí Chegou aí no mercado Chegou aí no mercado É a melhor suspensão E eu posso passar pra você Que eu sou o cara que mais instala a suspensão na cidade O mais bem qualificado, tá bom? Entendi E aí, quanto que isso vai me custar? Cara, isso vai te custar Uma bagatela de 70 mil reais aí pela peça Você pode procurar outro carro Entendeu? Como assim? Pode procurar outro carro Que o meu não vai não, filho Como assim? 70 mil? 70 mil reais pela peça Isso, é suspensão Não é um carro que você vai botar ali não Não, irmão É, então É, eu sei que o cachorro sempre meteu o louco nessa vida, saca? Mas agora ele tá falando a verdade Então deixa quieto Não é hoje que eu vou ver essa suspensão não Pra ficar de boa Deixa ela aí Não, não, pera aí Deixa ela aí Deixa ela aí Eu não falei com você que eu te nego fitas Então vai lá Segue o bagulho aí Então vai lá A instalação não tá nessa dívida não, tá? Por favor A instalação Quanto é que tá a instalação? Ah, 30 mil Pô, velho Pelo amor de Deus Não, tá bom Caraca, a churra é foda Cinco mil Cinco mil? Pra você Era trinta, pra você é cinco Do nada Se baixar não vai chegar a dois Não, cinco mil tá ótimo, não tá não? Três, ele e você Tá bom Tá bom Então eu faço essa porra de graça Se eu não tem esse comida Eu tô ficando de boa Aê, carai Não tem dinheiro não, pô Isso aqui é falso, ó É instalação de graça Cadê o carro? Alô Ali, carai Vai, vai O cara é Pelo amor de Deus É, o cachorro é foda Cara, doido Quer roubar Vai roubar na casa do caralho É esse carro aqui? É esse carro aí Vai fazer merda nele não, hein Deixa eu ver como é que ele vai fazer Deixa eu ver o que esse cara vai fazer com o meu carro, velho Chega aí, truço Chega aí, chega Ele tá duro, a gente precisa acreditar nessa porra Você tá quebrado mesmo, truço? Ah, não é possível eu pagar essa teta cor Não, não, não É isso que eu tava vendo Tá doido? Mas nem pra pagar a mão de obra, mano Não, mão de obra eu tenho, mas vou Mas eu vou ficar feliz, eu vou quebrar o gai nesse carro seu aí Mas a peça tá cara na loja mesmo Mas é esse serviço mesmo Que isso? Tá ligado? É caro, mano É caro esse serviço Mas vai valer a pena Vamos ver, vamos ver Quero ver se esse cara sabe botar mesmo É caro esse escravo É caro esse dinheiro pra pagar nada É isso, irmão É, pô, se isso é um trabalho bom eu falo pra todo mundo, entendeu? Aí depois que eu roubo todo mundo na rua, tá? Tá resmungando lá Eita, porra Rapaz Porra Tá achando que isso aqui é... Tá achando que ele sabe mexer com nada de suspensão, não Tá difícil aí, cachorro? Tá ruim? Tá ruim? O cara tá querendo arrancar o pneu do meu carro, pô? Ah, eu não sei se vai funcionar não, tá? Esse moço aí, com certeza, quando foi fazer a manutenção do carro dele, colocou as molas da suspensão tudo paralela Tive que trocar tudo aí, então a manutenção vai estar certa aí Já consegui, já botou já? 10 mil Calma aí que eu vou testar que tem que ir primeiro ali e colocar o botãozinho ali pro seu carro aqui não é muito do moderno não, tá? Então vai lá Não é não, porra Que isso? Que isso, porra O carro subiu ali Aí, irmão, vem cá do lado aqui, vem cá do lado aqui, irmão Que isso? Aí, ó Desce ele Desce aí, desce aí Ah, rapaz É aí, irmão Agora sim, hein Cachorra é cachorral Esse é o mínimo que ele desce? É, esse aqui é o máximo por causa do peso do seu carro, acho que as trações não tem pra segurar Entendi, entendi O motor é o mesmo, pô, tem que ver que tá dando esticada aí, pô Agora vai lá, irmão, ensina o mano a usar o controle remoto aí do bagulho Como é que usa isso aí? Que que acontece? Caralho, o tamanho do carro, véi Eu tive que só dar um botãozinho aqui atrás do volante, entendeu? É, atrás do volante tem uma barra suja, entendeu? É, tem uma barra suja Aí é só você chegar nessa barra suja e você regular aqui no painel que já vai tá aparecendo pra subir, descer, calibrar e até mesmo salvar a configuração Tá, tá, sai do meu carro pra me ver isso aí Tá bom? Aí, muito obrigado por fazer tudo de graça, tá? Tudo de graça? Você vai ver Barra susp Barra susp Ó, patão, é isso que tu me arruma aí? Aí Ah, olha aí, ó Dá uma barra susp Agora eu vim aqui, ó, vamos descer um pouquinho o carro Ó, o barulhinho, barulhinho, barulhinho Tem uma oportunidade de entrar na quebrada onde ele tomava conta Ó, sim O negócio que eu queria descer tudo de uma vez, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó O carro, o carro, o carro Que isso, sim, isso Aqui eu deixei ele normal e aqui é nessa altura aqui, ó, tá ligado? Ó, eu vou deixar nessa altura, vou salvar, tá ligado? Ó, salvei Vai ficar desse estilo Ah, eu não sei, ó Mas eu ia até Ah, esse, hein? Que? Caralho Ó, o tudo que ficou o carro, velho Ó, irmão, dá uma acelerada, ele Vou ver, vai Deixa eu ver Que isso, mano? O tamanho do carro, velho Mas ficou bom, hein? Não, mas será que ele vai me dar pelo menos 10 mil? Vou te dar um obrigado Que isso, mano Parece que soltou o brinquedo na mão de criança Você só fica subindo e descendo Agora sim, hein, caralho Eu vou chegar ali na praça e ficar subindo e descendo o carro, palhaço Tem estabilidade, hein? Nossa, ficou do caramba, velho O carro ficou doido assim, hein? Você vai querer a garantia, ô, cabeloso? Cara, as pessoas me ligam aí, né? Foi de graça, pô Tá de boa Mas eu vou precisar de alguns dados seus aqui, tá? Ah, você vai, você vai querer mesmo Mas se você vai ter, é outra coisa Ô, Mario, eu tenho que pagar a suspensão sua aí, ó, cachorro Pera aí Foi de graça, pô É ele que se vira aí Passou o carro aí, ficando igual um louco, mano Ah, mano, tá meio louco esses caras Deixa eu procurar aqui Tá de boa, tá de boa Voltando aqui, o negócio é o seguinte, hein? Os caras daquela favela lá de baixo, lá No tribo da ponte, pediram 10 mil fichas O que que eu vou fazer, mano? Eu vou pra um local escondido, tá ligado? Vou mandar a localização e eles vão ter que vir buscar Eu já marquei um local O problema é que se pegar a polícia no meio do caminho Eu tô ferrado Tô com 10 mil fichas aqui, cara 10 mil fichas, mano Se eu for parado com 10 mil fichas Eu não sei como explicar isso, velho Vambora aqui, vambora, hein? Tem que vir aqui pra cima O que que eu marquei? Eu marquei naquele Aquele laboratório humano Sei lá que porra Aquilo lá, velho Sei nem se aquilo lá tem dono, mano Vambora 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 Não apareça nenhuma polícia Mas eu sei que é o contrário Vocês estão esperando que apareça a polícia pra me ferrar, né, velho Esse que é o problema, mano Isso que me quebra, cara Eu não posso Tenho que juntar dinheiro, cara Vou fazer 100 mil com essa parada aqui, velho 100 mil, 100 mil, mano Vambora 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 Se aqui em cima estiver cheio de polícia agora me quebra Por favor que aqui não seja nada, tá ligado? Não pode ser nada aqui, cara Não tem ninguém me seguindo, tranquilo Ninguém tá me seguindo Eu tô de boa Chegamos, chegamos, hein? É aqui, ó A parada é aqui, mano Eu vou lá embaixo, tá ligado? Eu não sou burro Eu vou aqui embaixo, aqui, ó Não tem ninguém, não tem ninguém Vambora, mano Tomara que aqui permaneça não tendo ninguém, cara Vou estacionar meu carro bem aqui, ó De boa, de boa Agora o que eu vou fazer? Vou trancar, tá ligado? Vou mandar a lock pra eles, mano Quando ele chegar eu boto a cara aqui, tá ligado? Quem vai se ver em polícia? Eu não quero estar perto, ó Vem aqui, ó Vou mandar a lock pra vocês pros caras Vou esperar 5 minutos Depois disso eu vou embora Então, ó Mandei a lock pros caras, ó Bora, irmãozão Espera aqui, tio Vambora Vamos sair, vamos subir aqui Vamos subir aqui, ó Vamos subir aqui só apareço quando ele chegar, tio Vambora, hein Tão marcando, hein Falta 4 minutos e 30 segundos Vou esperar aqui Vamos ver se eles vão chegar, hein Chegaram, hein Chegaram, hein Chegaram, hein Chegaram, hein Acho que é os caras, mas vem com esse carrinho aí, irmão Pra levar? Mas você tá metendo louco, tio O cara vem de cueca, irmão Aí tá me tirando demais, velho Pô, como é que tem mais gente? E aí? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Rapaz, vocês vão conseguir levar isso aí, irmão? Quatro pessoas andaram? Quatro pessoas andaram? É, quatro pessoas e um carro dá de boa Cadê? Vambora ali Vambora Vai pegando aqui as paradas aqui Transfere pra... deixa eu ver aqui Pico a conta, sei lá Pode transferir pra conta 2 aí, que é do meu tio avô, pai do meu sogro Pô, cocada É pra pegar quantas fichas? Todas que tem lá ou... Que que é? Tá trancado O da máscara Chegou, hein Deixa eu tirar Chegou, chegou Pra pegar todas Todas Tem mais aqui na minha mão, toma aqui 1.700 aí Lá tem 8.300 Vai dar o total 10.000 fichas Fechou, fechou Deixa os caras pegando tudo aí, tá ligado? Já não tem nada comigo, pá Vai lá, o dinheiro já tá na minha conta Tranquilinho, olha lá Olha o dinheirinho, olha o dinheirinho E tem mais ficha lá Se eles quiserem eu entrego outra já, tá ligado? Tem que ser nesse estilo, mano Eles chegaram na hora, tio Chegaram na hora Eu gosto até disso O cara veio até de cueca, mano Poxa, Antônio A gente tava querendo botar uma mesa lá na favela Então, irmão, a parada é o seguinte A mesa eu coloco Só tá difícil contratar a mulher, entendeu? Pra ficar na favela aí, tio Até tentei fazer um teste em outra favela Mas... Ninguém tá querendo ser contratado pra ficar lá, entendeu? Pra entregar as cartas Então eu tenho que esperar isso aí, mano Quando eu conseguir isso, eu consigo botar o 21 Mas... Hoje ou amanhã Vocês já vão ter um local pra jogar, tá de boa? Eu já vou deixar lá certinho Pra vocês só ir lá e jogar tranquilinho Vou fazer até um torneio Mas fica esperto aí, tá? Fazer um torneio aí Pra... Pra gerar uma grana boa Pegar aí tudo certinho, não? Pega o quanto aí, de Deus? Pega o quanto aí? Peguei 2.475 mais... É isso aí, mano Dá teu pulo aí logo, carai Pô Tô perdendo tempo aqui, irmão Vambora, vambora, tio E aquele cara ali que eu tô querendo pegar não? Luvinha rosa? Ah, irmão Cheguei Cheguei, cheguei Cheguei Do cara aí, do cagueta? Qual cagueta? X9 aí Que tava... Vocês tiraram foto em cima de um carro da polícia Tinha um cara com a luva rosa, pá Em cima do carro Sim Aham E não é aquele cara ali não, né? Não, não, não é ele não Ah, tá Mas vocês chegaram a ver ele de novo? Não, a gente não viu ele A gente tá atrás dele aí, pô Então, esse cara aí tá X9ando tudo, você tá ligado, né? Tô ligado, tô ligado Eu tava lá, você viu lá Ele começou a meter loucura lá, tá ligado? Então ele pode estar passando um info sua também Não, beleza, vamos pegar ele Sim, sim A gente vai tentar pegar ele vivo aí e isso Exatamente, aí você me dá um toque, tá ligado? Deixa eu dar um toque com você Vou voltar por aí, é isso que eu tô querendo Beleza Ou fala com o senhor russo lá De boa, de boa Deixa eu entrar em contato Beleza Deixa eu ver se já pegaram o teu Eu já achei que era o cara ali, tá ligado? Valeu, valeu, mano Se quiser mais, tem mais lá, hein? Beleza Tem quantos lá? Ah, tem mais uma leva dessa aí Mais uma leva? Daqui a pouco nós pega mais Então demorou A gente pega lá, pega lá que a gente Mesmo ponto, mesmo lugar Ou quer trocar de lugar? Talvez, talvez Vamos ver, vamos ver Vamos lá decidida Eu vou te dar um toque lá uns 10 minutos antes, tá ligado? Se eu pegar as fichas Aí eu já te dou um toque, você vai no local e pega Beleza, beleza Tranquilo? Tranquilo Deixa eu ver lá Demorou, demorou Vai lá, dá lá as fichas lá, as paradas Tranquilinho, tranquilinho Tá, porra Deixa eles passarem na frente aí Vai embora Vai, demônio Essa segunda remessa aqui tá num lugar bem desgramado, cara Não vou deixar só fácil pra esses caras não, tá ligado, tio? Olha onde que eu botei, mano Olha essa rua que eu achei, mano Escurona, tá ligado, velho? Os caras tem que vir, mano Já passei a lock pra eles Tem um minuto aí, velho Já tem um minuto já que eu mandei E tá perto, tá ligado? Os caras vão chegar aqui muito rápido, mano Olha, isso aqui, velho Deixa eu ver se tem como fugir por aqui Tem, tem como, tem como, ó Qualquer coisinha eu pulo pra essa casa aqui, tá ligado, tio? Acho que eu sou burbulos, ó Eu tô da cor da parada, tio Olha isso aqui, ó Acho que eu consigo me fingir, tá ligado? Eu acho que eu consigo me fingir, mano De planta, velho Será que os caras me veem aqui, ó? Eu sou uma planta, ó Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando, ó Aí, chegaram, chegaram, chegaram Apaga o farol, apaga o farol, apaga o farol Aí, aí, aí Tomei, toma aqui, toma aqui Deixa eu passar já Pô, essa moto do caralho Cadê o restante? Tá chegando aí Toma aqui, toma aqui, ó Pega aqui na minha mão, filho Olha lá, tio Quero mais 100 mil Vai, manda pra minha conta Seu cuequinha trouxa Cabeça de microfone Vai logo, caralho Ae, chegou Conferei aqui, chegou, chegou, chegou Ó, pegando aí, mano Enquanto ele vai pegando ali Vou logo contar quanto dinheiro que eu já tenho Ó, pra quem falou que eu tava pobre Aí, tem mais ficha, hein 264 mil A grana tá subindo Eu tenho que ligar pro gado lá E pedir mais grana Preciso de grana, tá ligado? Preciso de mais grana do gado, mano Deixa só os caras pegar as paradas aqui Que eu já volto, tá ligado? Mano, olha isso aqui, mano Tá muito sinistro Vai falar que não, mano Merece o like, caralho Isso aqui, mano Tá muito doido, tiozão Mano, esse cara vai demorar, tio? Ué, cadê o restante, mano? Foi tudo, irmão? Valeu, valeu Aí, amanhã eu vou lá falar pra vocês as paradas aí Novas que aparecem Pegou ainda tudo, não Pegou ainda tudo, não Pegou ainda tudo, não? Não Já pegou, pegou, tem nada aí, não Valeu Valeu, valeu Bora, vambora Meu Deus Ah, cara, é pra isso que eu maior carripeu, velho Que esses caras deveriam voar, pô Mano, eu vou comprar a casa quase já, hein, tio Dinheiro tá vindo Eu preciso agora ligar pro gado Pra ele encomendar mais umas ganinhas pra mim Vambora, vambora Agora eu não vou direto lá pro local, não, velho Tá muito arriscado eu levar esse carro direto lá onde que eu pego as minhas fichas Então, pra que esses caras não vê também onde que é, né? Então, vambora Olha isso aqui, fica dentro da cabine Olha esse apito desgramado, mano Por isso que eu não fico em primeira pessoa nesse carro Porra, ele tá metendo no louco, hein? Ô, papai, beleza? Ué, beleza o quê, mano? Se der uma porrada no meu carro, velho É, o quê? Fala alto Eu vou pagar, fique de boa Entra ali Porra, meteu o louco, hein, velho Eu tô entrando com o carro aqui pra estacionar pra dar uma porrada no meu carro Hã? Cada uma, velho No mínimo 10 mil E aí O que vai ficar essa porra dessa batida que ele deu agora, mano? 10 mil ele vai ter que pagar, tio Ê, meu patrão Hã? Como é que vai o senhor? Hã? Mal, né? Você bateu no meu carro Quanto foi aí que eu pago? No mínimo ali uns 10 mil, deixa eu ver O que é isso? Tu é dode Ué, e a lanternagem? Como é que fica? Cadê? Não amassou lanterna, não Hã? Meu Deus, velho Lanterna Lanternar? Isso aqui é lanternagem não, pô? Pra consertar isso aí, ó Bora lá Tem que usar martelo Não, pô É pra oficina, pô Eu tenho... Cada minuto meu eu tenho que pagar 10 mil, pô Pra porra É, pô Homem de negócio, caralho Vamos fazer esse nem eu nem você 5 mil isso aí, com certa Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Arruma um trampo pra mim aí não, velho? Arruma um trampo? Um trabalho aí pra nós aí Irmão, você quebrou meu carro, tio Cadê? Paga a parada Pronto, sem problema Mil pontos Não 5 com o pau, mano Ajude aí, pô Eu tô lascado, é sério mesmo Ah, tu que tá lascado, tô em 3,500 2, 2,500 2,500 3 acabou, 3 acabou 3 acabou Copy Manda aí pra... AA É 2A, tá ligado? AA Chegou aí? Você mandou 2,500, irmão Arruma um trampo Oxe, é quanto? Você falou isso? Falei 3, pô Agora manda 3 reais 3 mil redondo aí Será que ele manda os 3 mil redondo? 3 conto aí, ó Vem cá Vem cá, velho Vem cá, velho Arruma um trampo pra nós aí, velho Que trampo, pô Eu sei lá, eu não sou empresário não, cara Não, o que, rapaz? Meteu o louco aí, trouxa Não sou empresário não, irmão Foi mal, velho Que trabalho aí, velho Que trabalho, cara? Eu não sou empresário não, pô Tem uma cara de empresário Arruma um trampo aí pra nós, seu puto Oxe Que eu vou te emprestar... Como, irmão? Não tem... Que que você faz? Que que você é bom? Eu quero arrumar pra nós aí Eu tô mostrando pra pegar Você é bom mesmo? Sou Então vamos fazer o seguinte Calma aí, deixa eu ver o que eu tenho aqui, irmão Olha só, eu quero ver se tu é bom de lábia Toma esse pão aqui, ó Um pão Se tu vender esse pão por mil reais Eu te contrato Lá na praça Vai lá na praça Vende um pão por mil reais Vai lá Vota o teu número aí Não, não, meu número não Quero que tu vá lá Eu vou te ver Eu vou lá no banco agora Eu quero ver tu vender Você tem 3 minutos Vamos ver Meu Deus, velho Que cara doido, mano Hã? Hã? Cara doido da porra, velho Acho que eu vou contratar um moleque doido desse Pô, tá metendo louco Eu tenho que ir lá cobrar Meu Deus, aquilo ali, cara Eu tenho que ir lá cobrar os caras, velho Os aluguel das máquinas Dos dois lugares Eu tenho que ir lá na favela Lá de cima Depois a outra de baixo ali Vou lá agora Meu Deus, tá um porradeiro doido ali, mano, ó Ele derrubou um cara O cara derrubou outro da moto Deixa ele vender, deixa ele vender Nunca mais vai me ver esse troço do caralho Mas aí você pegou o dinheiro do bolso e falou que vendeu E aí? E aí? Eu te boto dentro do carro Que agora eu te levo no cara Pra te mostrar que eu vendi Como é que você aí Você pagou o cara pra falar que vendeu, e aí? Ah, onde? Eu sou homem, pai Eu não faço isso, não Eu tenho lábia pra isso Bora lá, vende pro cara ali Olha o cara ali Eu já vendi o pão já Tem outro? Ué Eu achei que não tem outro, não, pai Já vendi o pão já Aí, toma Tem outro, vai lá Rapaz, arruma emprego também Vai lá O cara ali Eu quero ver Vai lá Eu quero ver como é que você faz Cadê? Eu quero ouvir Hum Tranquilo com você? Tranquilo Rapaz, eu tô com um pão aqui O melhor da Bahia, velho Melhor que você encontre hoje na cidade O pão? Ele está saindo por apenas mil reais Tem que comer uma vez Você fica uma semana sem se alimentar É o melhor que nós temos hoje Tem interesse? Mil quantos e um pão? É o melhor da Bahia Esse é o melhor Você comeu agora de sua barriga Que fermento esse rapaz É o melhor que tem É o melhor que tem, meu conto Você encheu, comeu e encheu a barriga Total A barriga total Eu quero comprar só pra ver Qual que é o teu pix? É pig? Caralho, o cara conseguiu vender o pão por... Exato Meu Deus, é um pão por... Que isso? E aí? É assim que você pagou? Ah, agora eu entendi Pô Então é assim então Que os caras pagam o pão, né? Não Ah tá Agora eu vi Agora eu entendi a parada Pô Isso é outro nível mesmo, hein? Caralho 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 Você tem aquele carro pra mim ali? E aí, vai arrumar um negócio pra mim isso, pai? Caralho Pior que você é bom mesmo em vender as coisas, irmão Vem cá pra nós que eu estou, vai cá Como é que eu vou fazer irmão? Você tem cara de... Meu Deus Ah, meu pão, cadê ele? Ele passou o pão pra mim de novo. Tá na mão dele. Venda esse de verde aí. Tá comigo não. Tenta no cara lá. Aí, aí. Parece que vendeu um pão por mil reais que nem existe. Boa. Eu vendi o pão aqui. Eu vendi o pão. Não sei de nada. Eu guardei meu carro. Vai estar comendo um alface e um prato. Deixa eu aproveitar a vida. Boa, boa. Comer o pão que sabe. Então, irmão, mas como é que eu vou fazer te dar um trabalho se eu não tenho emprego? Arruma aí, rapaz. Tu sabe entregar coisas? É, você quer... Bora, bora em algum lugar conversar melhor. Não, tu conversar com todo mundo. Todo mundo pode ouvir, pô. Você sabe entregar coisas? Como assim? Depois do que, né? Vai entregar, medicamento, essas coisas. Sei, sei, sei. Você sabe mesmo? Sei. Vamos ver então. Ah, outra coisa, outra coisa também. Tu tem caminhonete? Rapaz, de carro eu só tenho daquele branco ali, tá vendo? Pô, aí é ouça. Então me complica, irmão. Ele tem uma Porsche Box. Você tem o quê? Um carro aqui, ó. Vem cá. Deixa eu ver, deixa eu ver o palhaço ali. Tô ligado aqui. Pode ser aquele carro ali mesmo, né? Não, eu tenho aquele e tem outro. Uma Porsche Box. É convencível. Abre a capota e tudo. Ah, eu tenho emprego certo pra tu, velho. De que? Nossa senhora. Deixa eu fazer uma ligação. Cinco minutos. Calma. Qual que é teu nome? O meu? É. Aí você vai fazer uma arte comigo? Ué, qual que é teu nome, pô? Meu nome é Pig. Pig? É. É. Mas o quê? Porco? Isso? É. É. Pig meu. É. Pode crer, Pig meu. Dá um tempo aqui. Deixa eu fazer uma ligação pra eu dar um drone pra tu. Calma aí. Ah, sou trouxa. Então é isso aí, irmão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like e compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, mano. Tchau, tchau.